A missa da luz tem mudado a vida de muitas pessoas e hoje pode ser o seu dia. Basta você abrir o coração e tomar posse da benção de Deus. Esse momento de profunda espiritualidade, uma oportunidade para você iluminar a sua vida. Porque Jesus disse, Vós sois a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Na missa da luz, louvamos, adoramos e pelas mãos de Maria somos alimentados pela Eucaristia, tomando posse das palavras de Jesus que diz, Vinde a mim todos vós que está descansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É com muita alegria que nós agradecemos por este momento especial na nossa vida, que foi a missa da luz celebrada, com muito entusiasmo, com muita alegria, com muito morro, nesta noite, dia 24 de fevereiro, em homenagem e memória, nos 29 anos, do grupo de oração da renovação carismática da nossa paróquia. Deus nos abençoe, abençoe a você, abençoe a sua família, para que sejamos luz uns na vida dos outros.